Oi gente linda, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero falar bem rapidinho de um aplicativo e vocês vão amar o que ele pode fazer. O nome desse aplicativo é Spize. O Spize é uma solução de rastreamento de celular baseado na web que vai auxiliar a sua vida no dia a dia. Esse aplicativo, ele permite que os pais protejam seus filhos contra ameaças prejudiciais da internet. Seja elas, cyberbullying, predadores, conteúdos adultos e muito mais. Ele foi desenvolvido para ser executado em sistemas operacionais iOS e Android. Então é muito simples, basta você baixar o app no aparelho que você quer rastrear. E vamos para a parte mais legal. Ao começar a usar o aplicativo, você já terá acesso ao WhatsApp, ligações efetuadas e também recebidas, e-mails, fotos, arquivos recebidos, arquivos baixados e também o GPS para localizar, né? E outra coisa bem interessante é que você pode bloquear aplicativos e deletar arquivos. Em relação ao preço, ele é bem razoável ser comparado com outras ferramentas de espionagem na internet. Mas vale super a pena você proteger o celular do seu filho. Bom, gente, agora eu vou monitorar o celular do aplicativo que eu instalei. Vamos lá, vamos digitar então. Vou deixar certinho. www.spice.com.br Aqui vai estar todas as funções, painel de controle, pistas, chamadas, mensagens, localização e tudo mais. Aqui você vai ter controle de tudo, de tudo mesmo. Fotos, histórico do navegador, até o que você acessa na internet, capturados em tela, Cadê? Mensagens e muito mais. É bem interessante você acessar e conhecer o aplicativo e é muito legal. Acesse www.spice.com.br Para mais informações e agora vamos para o vídeo. Gente, eu pensei em fazer um antes e depois, mas não existe, né? Olha a bagunça disso aqui. Gente, eu porque não tenho onde pôr mesmo, gente. Então, meu quarto vai ser montado e eu vou mostrar a bagunça que tá... Ó, onde eu tô dormindo? Num colchão de ar, gente. Pois é. Olha lá, eu tava estudando a Bíblia. Mas enfim, vamos mostrar aqui, tipo, antes ou depois. Olha a bagunça, meu Deus. Pra que tanta coisa, gente? Não sei. Olha só, gente. Já tá começando a criar formas aqui. Ó, gente. Pra vocês verem como vai ficar fundo. Ó o tamanho dessa parte aqui, ó. Gente, quebraram a minha parede. Gente, foi preciso quebrar um pedaço aqui do... Não come isso aqui, gente? Esqueci. Eu corrimão? Olha o cantinho. Olha o cantinho. E aí E aí Gente, olha que legal Eu não vi instalando essa parte Ela some totalmente Gente, aqui vai a porta Olha só, gente Gente, quero mostrar pra vocês o que eu recebi da Stephanie Móveis Ganhei um mega presentão Olha essa cama aqui Maravilhosa, pink Ela na verdade é um sofá-cama Eu quis optar por um sofá-cama Porque fica com mais espaço e tal E achei bem lindo E se por acaso vocês gostarem E quiserem comprar também com eles Gente, tem que encomendar na cor roda, tá? Porque não tem Tem esse móvelzinho que eu já coloquei as minhas baguncinhas Que é bem legal Ele é de rodinha Você tira, ó Você tira e depois entra lá Ainda não terminei de arrumar, né, gente? E um guarda-roupa, né? Que é na verdade um closet Um mini closet Isso aqui vocês vão ver no tour Porque eu tava começando a organizar Ele tem um mega espaço dentro Gente, olha só o que que tá diferente no meu banheiro O espelho foi colocado Eu pensei em fazer alguma coisa assim de strass do lado Porque ele ficou bem grandão Eu gostei E aqui, gente Eu mandei fazer o móvel E ele já veio pronto Esse não só montar Que ele é parecido com a porta do meu closet, né? É uma gavetona Boa pra colocar cosméticos E sei lá Enfim Então, basicamente O que tá de diferente É esse móvel E o espelho Bom, gente linda Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio do Diário de Decoração Não se esqueça de conferir a nossa playlist Dessa série de vídeos legais Que está aqui no canal Sou muito grata a Deus Por tudo que tá acontecendo Por isso eu gosto de registrar Todos esses momentos E vocês acompanham Gente, me mandem ideias também Porque o meu quarto ainda não tá pronto Tipo, falta ainda algumas decorações O fruto tá pronto Mas a decoração ainda falta Um tapete Um enfeitezinho aqui Então me mandem sugestões lá no Instagram Eu amo Essas sugestões Me ajudam bastante É isso aí, gente Fiquem com Jesus Que ilumine e abençoa a vida de vocês Até a próxima Um milhão e oitocentos mil Beijinhos Cor de rosa No coraçãozinho de vocês Muito obrigada Por fazer parte Dessa família Mais cor de rosa do YouTube Tá bom? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma